Eu sei por muitos sentimentos guardados, antigos dentro de mim, que me trouxeram até onde eu estou porque me forçaram a querer fazer tudo, ser independente, mostrar que eu era capaz de não ferir as pessoas. Eu guardei tudo pra mim, forcei o meu corpo demais e hoje estou doente. E as mesmas pessoas das quais eu tinha problemas emocionais antes são as que tem que estar me cuidando hoje e ainda não entendem. E eu não estou julgando elas, eu sei que as pessoas não entendem mesmo, é a minha família, eu amo muito, mas é complicado. E as outras pessoas que falavam que eu tinha que me matar estudando e trabalhando não estão aqui hoje comigo. E provavelmente me chamam de fresca e de louca e não gostam de mim. Então, é complicado. Então, a gente tem que, de certa forma, ser um pouco egoísta para não passar por situações pelas quais eu estou passando hoje. Vou tentar gravar aqui, porque os meus cachorros estão impossíveis e ia gravar para lá, mas não deu. Então, é dia de crise, por quê? Porque está próximo da minha menstruação, então, do TPM. Estou tremendo. Agora a sensação de fraqueza é o mais terrível que tem. É, Vini? Eu queria falar um pouco aqui sobre sentimentos. Estava pensando de ontem para hoje e qualquer dia que a gente fica sensível quando está naqueles dias. Pessoas sensíveis e ao mesmo tempo fortes adoecem. Por quê? Pessoas sensíveis e fortes, porque são pessoas que aguentam calada por muito tempo tudo o que estão sentindo. Por achar que vão fazer mal para outras pessoas. Pessoas que trabalham mais do que o corpo aguenta, porque acham que tem que dar conta do recado. Acho que tem que provar que pode. Acho que tem que ser boa para as outras pessoas. Não pode magoar as outras pessoas. Mas, assim, a gente acaba machucando a gente, ficando doente, ferindo os nossos sentimentos. É, carinho. Então, eu acho que não se pode chamar a gente de fraco, porque a gente é muito forte. A gente adoeceu de muito forte, por ser pessoas muito boas, muito sensíveis. Mas, é a dor do próximo e a nossa própria. E a gente aguenta esse turbilhão todo dia, porque ansiedade, depressão e desgaste físico é pauleira. Lizar é a falta de Deus. Eu sei que a gente pode não ter encontrado ainda a forma certa de chegar até Deus para conseguir a cura disso. Mas, ele sabe que o único a que a gente chama quando a gente está assim, quando a gente está de noite lá numa baita crise ou chorando porque quer sarar, pensando que vai morrer. Como é o meu caso de hoje mesmo. Estou pensando isso hoje, agora. Quando está com falta de ar, tremedeira. É só ele que a gente chama. Então, nós somos fortes. Nós temos fé. Nós podemos. É o que a vida moderna faz com a gente. Transforma pessoas boas e fortes em pessoas doentes. A correria, a ansiedade, tudo para ontem. É isso que a vida moderna faz com a gente hoje em dia. Só queria falar isso com vocês, dividir esse momento, porque está bem difícil para mim hoje. Já me dopei. Já saí do dopamento, acho que vou ter que me dopar de novo. Mas, é isso. Tudo passa, nós iremos sarar. Beijinhos, até o próximo vídeo. Não somos loucos, estamos doentes, somos muito fortes. E a xalope, que nem o xalope. Fortes em qualquer situação. Música Quem vencerá Uma guerra entre irmãs, uma guerra perdida Quem vencerá